esse ensino vai estar bem cheio Olá, 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 olá Hoje eu vou fazer inaudível ASMR com alguns barulhinhos para você relaxar. Não esqueça de deixar o seu like, 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 like e se inscrever no canal, então vamos lá. E aí, eu vou fazer um vídeo aqui, porque eu vou fazer um vídeo aqui, então eu vou fazer um vídeo aqui, então eu vou fazer um vídeo aqui. Concentra-se, 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 concentra-se. Vou fazer alguns barulhinhos. E aí, eu vou fazer um vídeo aqui. E aí, eu vou fazer um vídeo aqui. Tchau Coins de risco . . . . . . . . . Esse é um o número de sábado. Esse é um número de sábado. O número de sábado. E aí, gente, olha o olho concentre-se, concentre-se, concentre-se. É muito bom. Valeu, valeu! Coisa na sala sentada muito gostei! cooperam muito ansiante много... É muito bom. ae O que é isso? É muito bom! Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham relaxado, relaxado, relaxado. Até a próxima, até a próxima.